Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência, ao invés de cinco, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres, principalmente nessa questão fundamental que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias.